Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar de pé, vamos começar cantando. Quem não agradece... Cadê o Lucas pra ajudar? Deus é muito bom e Deus desmara, desgraçai. Quem não agradece e não merece mais, Deus é muito bom e Deus desmara, desgraçai. Quem não agradece e não merece mais, Deus é muito bom e Deus desmara, desgraçai. Quem não agradece e não merece mais, Deus é muito bom e Deus desmara, desgraçai. Quem não agradece e não merece mais, Deus desmara, desgraçai. Quem não agradece e não merece mais, Deus é muito bom e Deus desmara, desgraçai. Quem não agradece e não merece mais, Deus desmara, desgraçai. Desmaraviza e não merece mais, Deus desmara, desgraçai. Sou uma criança, mas já posso entender que Deus ama a mim e ama a você. Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer, vou agradecer. Ou agradecer Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Muito bom! Vamos fazer a oração agora com a irmã Juninha Todo mundo de olho fechado Senhor Deus, obrigado por mais um dia Abençoa a todos que estão aqui Em nome de Jesus, amém Amém! Vamos dizer amém bem forte? Amém! Amém! Obrigada, Lucas Ah, pode ficar em pé ainda Que agora a gente vai cantar Quem é salvo e tem certeza Vocês lembram desse hino? Difícil esquecer, né? Vamos bem animado, hein? Começa com um bate palma Depois o pé E depois amém E depois tudo junto Vamos lá? Quem é salvo e tem certeza Bate palma Quem é salvo e tem certeza Bate palma Quem é salvo e tem certeza Sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza Bate palma Quem é salvo e tem certeza Bate o pé Quem é salvo e tem certeza Bate o pé Quem é salvo e tem certeza Sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza Bate o pé Quem é salvo e tem certeza Diz amém Diz amém Amém Quem é salvo e tem certeza Diz amém Amém Quem é salvo e tem certeza Sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza Diz amém 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 Quem é salvo e tem certeza Faz os três Amém Amém Filho é salvo e tem certeza Faz os três Amém Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, faz os três Quem é salvo e tem certeza, bate palma Quem é salvo e tem certeza, bate palma Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate palma Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salvo e tem certeza, bate o pé Quem é salvo e tem certeza, diz amém Quem é salvo e tem certeza, diz amém Quem é salve e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salve e tem certeza, diz amém Quem é salve e tem certeza, faz os três Quem é salve e tem certeza, sua vida é uma beleza Quem é salve e tem certeza, faz os três O último é bem forte Quem é salvo e tem certeza Faz os três Quem é salvo e tem certeza Faz os três Quem é salvo e tem certeza Sua vida vai ver Quem é salvo e tem certeza Faz os três Amém Pode sentar Agora nós vamos adorar a Deus Com as nossas ofertas E a irmã Joana vai cantar para nós Pão da vida O pão da vida Estou comendo Todo dia Da água viva Eu bebo com alegria E quem beber Dela satisfaz E sei que não terá Jamais Não terá Jamais Não, não, nunca mais Não terá Jamais Não, não, nunca mais E quem beber Dela satisfaz E sei que não terá Já mais O pão da vida O pão da vida Estou comendo Todo dia Da água A água Eu bebo Com alegria E quem beber Dela satisfaz E sei que não terá Jamais Não terá Jamais Não, não, nunca mais Não terá jamais na lua, nunca mais Quem dever dela satisfaz E sede não terá jamais Amém! Vamos dizer Deus abençoe a irmã Joana Por esse hino muito bonito que ela cantou, vamos? Deus abençoe! Obrigada, irmã Joana, pode sentar Vamos cantar agora o hino que a gente aprendeu Que maravilha é estar em união? Tá bem forte, tá bom? Vamos lá? Que maravilha É estar em união Sente sua alegria Também é teu amor Sei que és um grande amigo E em Cristo nós somos Somos povo e irmãs Somos povo e irmãs Em todo o tempo Amo e seu amigo E nos dias ruins Verás o irmão Deus me deu sua amizade Verás o irmão Deus me deu sua amizade E levarei Que maravilha Que maravilha Que maravilha Amo e seu grande amigo Amo e seu grande amigo Amo e seu amigo Amo e seu amigo E nos dias ruins E nos dias ruins Verás o irmão Verás o irmão Deus me deu sua amizade Que maravilha Que maravilha Amo e seu grande amigo Amo e seu grande amigo E nos dias ruins Verás o irmão E nos dias ruins Deus me deu sua amizade Vem cá E me parei De eternidade Muito bom Agora ficou ótimo esse ídolo Pode sentar Que agora a gente vai começar A segunda parte da escolinha Bom dia com Jesus Amém Amém Graças a Deus Muito felizes Muito animados Estamos esta manhã Muito bem Então hoje Nós vamos fazer Nossa segunda parte Da nossa escolinha E quem trouxe sua bíblia Todos trouxeram Nós vamos ficar em pé então Porque nós vamos ler Vamos falar sobre regras hoje Nós vamos falar sobre regras Então vamos abrir Nossas bíblias Em 1 Coríntios 1 Coríntios Capítulo 14 Versículo 31 Novo Testamento Essas bíblias pequenas Também tem né Nós lermos esta manhã aqui Vamos ler bem forte Bem animados Tá bom 1 Coríntios Capítulo 14 1 Coríntios Capítulo 14 Capítulo 14 Versículo 31 Ao 33 Quem achou diz amém Amém Falta alguns né Não achou Final da bíblia né 1 Coríntios Capítulo 14 Versículo 31 Vamos ler juntos E bem forte Como sempre né Vamos lá então Vamos ler o 33 O último juntos Porque Deus não é Deus de confusão Senão de paz Comem todas as igrejas dos santos Amém Podem se assentar Muito bem Então eu vou precisar da participação costumeira e bem animada de todos vocês Tá bom Para nós fazermos uma escolinha abençoada Quem aqui sabe o que são regras hein Quem aqui conhece regras já ouviu falar o que são regras Sabe irmã Daniele Vamos ver aqui Regras é um negócio que você não pode fazer Ah regra é uma coisa que você precisa seguir né Se tem uma regra você não pode fazer ao contrário da regra né Quem mais? Manoemi Uma coisa que não pode fazer é isso É uma coisa que não pode fazer né Então quem aqui conhece alguma brincadeira que tem regra? Uma brincadeira que vocês brincam que tem regra Eu vou dar Aqui vamos lá então Mãe Isabel Pega 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 Maria Isabel é o seu nome né É igual que é a regra do pega pega É pegar a pessoa e ela pega Depois tem que passar, passar, passar pegando outras pessoas Ah isso mesmo né Então primeiro tem que correr e pegar Quem for pego tem que correr atrás do outro para pegar Não pode falar não vou brincar senão não tem brincadeira né Então essa é a regra do pega pega né Deixa eu ver aqui para trás Deixa eu ver aqui Quem tem mais uma brincadeira que tem regra É esconde, esconde Ah esconde, esconde Quem já brincou de esconde, esconde aqui? Todo mundo né Qual que é a regra do esconde, esconde? É a pessoa está contando Aí tem que se esconder Ah sim Então tem que bater cara né Eu chamava bater cara Bater cara lá no muro E quem está batendo cara pode olhar onde os outros estão se escondendo? Não né Porque senão a brincadeira não funciona né Aí tem que sair correndo e procurando o outro né Quem tem mais uma brincadeira aqui? Tem irmão Davi? Pega pega espelho O que? Pega pega espelho Como é que é isso daí? É você tem que Se o pegador pegar alguém Você tem que ficar parado E se alguém Que não foi pegado ainda Tocar em você Aí você está livre Ah isso é o duro mole né O antigo duro mole né As coisas estão mudando né Mão Davi Então quem for pego Tem que ficar paralisado né Até alguém salvar né E se o que for pego Continuar andando Funciona a brincadeira? Não Não funciona Porque senão ninguém vai querer ficar parado né Mas aí tem que ficar parado E você irmão Miguel Tem uma brincadeira aí? Uhum Pega pega fruta Pega pega fruta? É Não quer falar? Essa eu não conheço não Pega pega fruta Conhece? Como é que é? É que você tenta Você tenta Você tenta É tentar pegar pessoas Escolher uma fruta Se não tiver tempo E você não escolher a fruta Logo é pego E você é o pegador Ah sei né Depois eu vou tentar entender direito Como é que funciona Mas tem regras né A brincadeira né A regra A regra A regra É escolher a fruta É escolher a fruta Tem que escolher a fruta né Muito bem Então todas as brincadeiras possuem né Regras né Todas as brincadeiras possuem regras E se não seguir a regra da brincadeira? O que que acontece? O que que acontece se não seguir a regra? Fica sem graça Fica sem graça né Fica aquela brincadeira chata né Já pensou se você vai brincar de pega-pega E não querer ser o pegador né Então a brincadeira fica sem graça Fica todo mundo chateado né Fica sem sentido Sem sentido Nada faz sentido E você Marraque Tem mais uma aí? Não Então muito bem E já pensou se a gente fosse brincar de bola Quem já brincou de futebol? Todo mundo sabe como é que é futebol É com os pés né Já pensou se alguém pega a bola E sai correndo com a bola no baixo do braço? Que graça vai ter Não funciona né Se uma corrida de carros A pessoa pega o carro e sai cortando pela grama né Pra cortar o caminho e passar na frente do outro Não vai ter sentido Vai ficar uma bagunça né Então todas as brincadeiras precisam de regras né Todas as coisas precisam de regras Muito bem Agora eu vou precisar de uma criança Um voluntário Pra pegar aqui um papel E nós vamos discutir sobre as regras que existem neste local Quem é um voluntário? Vem cá Maria Isabel Então vocês vão falar Ela vai escolher um papel aqui Eu quero que vocês falem quais são as regras deste local Mostre pras crianças Qual que é o nome que está aí? Escola É Aia? Escola Ah muito bem Escola Quem quer falar uma regra que tem na sua escola? Mão Lucas? É Não tem escola Ah Mão Lucas foi essa semana né Vai começar essa semana Por isso que ele está meio assim né Mão Lucas Ele está animado né Quem tem uma regra aqui na sua escola aí? Não pode bagunçar Sem fazer bagunça Não pode jogar lixo no chão Olha Sem jogar lixo no chão E não pode chorar Sem choro né Sem choro né Também não pode correr Pelo A hora do lanche Ah Sem correria na hora do lanche né Deixa eu ir lá então Pera aí Júlio Daqui a pouco eu volto aqui atrás Se os meninos participarem Mão Rodrigo tem uma regra ali na escola dele né Não pode discutir se não Toma bronca Sem discussão Sem briga né Tem que respeitar a professora Respeitar o professor que está na frente Não mexer no celular Sem mexer no celular Na hora do professor estar ensinando né Não atrapalhar a aula da professora Isso Não atrapalhar a aula da professora né Tem várias regras Quem? Noemi Fazer a lição toda Fazer a lição de casa Se o professor deu a lição de casa para fazer Tem que ir para casa e fazer a lição Porque afinal de contas é lição de casa né Quem mais? Não pode bater no coleguinha Sem briga Sem contenda na escola né Não pode correr dentro de sala de aula Sem correria na sala de aula Não pode beliscar Sem beliscão né E aí vai Muitos e muitos né Não pode colar na prova Sem colar na prova né Alguém já foi pego colando? Não? Ainda bem né Não precisou colar né E a mãe Raquel? Não pode falar quando a professora está explicando a lição Ah então um só fala né Quando o professor está falando Ou fala professor ou fala você né Então não pode conversar na hora da lição né Muito bem Então nós temos diversas regras na escola Quem tem mais? Vem mais uma criança aqui para poder pegar Vem irmão Rodrigo Vamos ver que local mais nós temos regras aqui né Mostra para as crianças O que está escrito é a Casa Quem tem uma regra aqui em casa? Ajudar a mãe Ajudar a mamãe É uma regra de casa né Sem correr em casa Sem correria dentro de casa né Senão a gente esbarra nas coisas Cai, machuca e quebra as coisas né Não pode quebrar as coisas Sem quebrar nada né Não pode bagunçar Sem bagunça Não pode pular para não atrapalhar o vizinho de baixo Ah, mora no apartamento né Sem fazer bagunça A alta Sem brincar Bater bola Senão atrapalha o apartamento de baixo né Respeitar a mamãe Respeitar a mamãe Os irmãozinhos e todo mundo né Não pode jogar lixo na rua Nem na quadra Nem na quadra né Quem mora em condomínio Não pode jogar lixo na área pública do condomínio né Quando acordar arrumar o quarto Mantenha as coisas organizadas e arrumadas né Quem mais tem aqui alguma coisa Não pode fazer montão de bagunça Senão depois aí não vai aguentar Cata tudo Se bagunçar vai ter que arrumar Essa é a regra né Bagunçou arruma Não pode desobedecer o pai Nem a mãe né Nem desobedecer o papai nem a mamãe Então várias regras também em casa nós temos né Então lá na escola temos regras e na casa também Quem mais tem mais uma criança que quer vir Quem não veio ainda Vem cá irmã Noemi né Vem irmã Noemi Pega aqui mais um papel aqui De um local que nós temos regras Qual que é o nome desse daí Supermercado Quem sabe as regras do supermercado hein Não roubar Não roubar, não levar mercadoria sem antes pagar né Não correr Não correr no supermercado né Também é uma grande regra né Do supermercado Não comprar muita coisa Não sair pegando as coisas e colocar dentro do carrinho né Aleatoriamente né Sem análise nenhuma né Pegar brinquedo Pegar doce e colocar dentro do carrinho né Não pode ficar correndo Senão vai se perder Se perde né No mercado é grande né Pode ficar correndo e se perde lá no meio né Não pode bagunçar as frutas no chão Sem jogar frutas no chão e sem apertar também Porque se amassa as frutas né Depois estraga né Então não pode ficar apertando as frutas né Não pode ficar jogando tudo no chão Não pode jogar nada no chão né Afinal das contas ali tudo não é seu né Então as pessoas estão ali para comprar Então se você não comprou não estraga também Porque é dos outros né Alguém mais alguma coisa aqui Rodrigo Miguel Não Não pode Não pode Não pode Não pode furar a fila É tem a fila na hora de passar no carrinho né Sem furar a fila né Senão é uma confusão né Não pode brincar no supermercado Senão daqui a pouco está perdido E nunca mais deixa a mão Meu Deus né Terrível Terrível Não pode pegar uma coisa e devolver em outra parte do supermercado Já precisa pegar um limão e colocar na laranja né Já que coisa horrível Aí chega em casa, vai chupar a laranja e chupa o limão Triste né Muito trágico né O que mais Não pode comer Não comer as coisas no mercado Você não comprou ainda, não pagou porque você já está comendo né Então várias coisas né Também não pode colocar a comida no chão e pisar na comida Nossa hein Pegar, colocar a comida no chão e pisar nela né Estragar as coisas né Não pode abrir as coisas Sem abrir o salgadinho né Sem abrir os doces para comer né Porque a gente não comprou ainda né Muito bem lembrado Muito bem Então nós temos aqui várias regras para locais diferentes né Mas nós temos aqui um outro local ainda também Nós temos regras né Vamos ler aqui juntos Qual que é esse daqui Igreja Ah, vamos ver as regras que nós temos aqui na igreja então Vamos lá então Quem tem uma boa regra aí para falar O que nós podemos ou não podemos fazer na igreja Não pode bagunçar na hora do culto Ah, não pode bagunçar na hora do culto né O que mais Mãe Joana Não pode ficar conversando na hora que o pastor está pregando Ah, sim, muito bem, isso também né Não pode ficar falando quando o professor fica ensinando É, muito bem Então eu vou falar aqui algumas coisas então Que é regra na igreja Que se chama também ordem da igreja Vocês sabiam que existem três coisas que afastam o Espírito Santo da igreja? Quem sabia? Três coisas que afastam Deus da igreja Uma delas é o ritmo mundano Vocês sabem o que são ritmos mundanos? É a música da igreja né Se aqui nós tivéssemos baterias, guitarras tocando rock né Durante os hinos, durante o culto O Espírito Santo, ó Ele ia embora da igreja Então nós iríamos na igreja Mas nós não seríamos abençoados Nós seríamos somente alimentados da nossa carne né Balançando, cantando hinos assim né Felizes, mas não seriam alimentados do nosso coração, nossa alma né O ritmo mundano então Expulsa Deus da igreja Uma outra coisa que expulsa Deus da igreja Não dá lugar ao Espírito Santo de Deus falar né Então se o pastor viesse aqui e falasse coisas dele próprio Ou pregasse alguma coisa para uma pessoa específica Sem Deus, sem ser da vontade de Deus Deus também se afasta né Então essa é a segunda coisa E a terceira coisa então É a ordem da igreja E eu vou falar algumas coisas sobre ela aqui tá bom Para nós aprendermos hoje Quem sabe qual é o horário da meditação Quantos minutos antes de começar o culto Nós precisamos entrar na igreja para meditarmos? Quantos? Trinta minutos né Trinta minutos De quais cultos? Só o culto da noite, só o culto da manhã Ou são todos os cultos? De todos os cultos Então na quarta-feira Se o culto começa às sete e meia Nós, no certo, nós chegarmos às sete horas Na escolinha começa oito e vinte Então o certo é nós chegarmos às oito horas né E começamos a ouvir o nosso programa de rádio O programa de rádio com o pastor Joaquim né E a noite? Que hora começa o culto da noite? Seis horas né Então cinco e meia da tarde Todo mundo que tá lá fora já deve vir pra dentro da igreja Se assentar E ficar ouvindo o hino que tá passando Ou orar né Sempre chegar, ao chegarmos na igreja Devemos orar aqui no altar Ou no seu banco se você preferir E ler a bíblia né Até que o líder de cântico comece o culto né Quando for orar aqui na frente Não precisa orar em voz alta Mas se ora em silêncio né Assim ensina o nosso profeta né Então é assim que se faz a meditação Não se deve atrapalhar a meditação dos outros né Então se deve orar em silêncio também E ir ao banheiro Pode ir ao banheiro durante o culto? Sim ou não? Ah, mas eu acho que pode Já a pessoa se dá vontade de sair no beiro e fazer um xixi Vai fazer xixi aqui na calça né Os meninos ou na saia, as meninas Muito triste né Então pode ir ao banheiro no culto Mas Só se tiver vontade de verdade né E não toda hora Ah, aqui ó Uma boa dica E não toda hora Por quê? Por que não pode ir toda hora será? Porque as vezes você quer ir no banheiro Na hora que está lendo a bíblia Ah, sim Então já vou falar daqui a pouco sobre isso também E tem que dar descarga Tem que dar descarga e depois vai no banheiro Isso é muito importante também né Porque vai perder o culto Então não devemos ir no banheiro sem vontade Só pra ver como é que está lá o tempo lá fora Ou pra ver se o coleguinha foi né As vezes o coleguinha foi Ah, eu vou também Que eu quero lá encontrar com ele lá atrás né Isso não agrada a Deus E Deus não abençoa o nosso culto Vocês sabiam? Então isso acontece Se isso está acontecendo com algum de vocês Nós precisamos corrigir né Ir no banheiro somente quando tiver verdadeiramente vontade Estiver muito apertado Vocês entenderam? Sim ou não? Sim Sim né Só quando estiver com muita vontade mesmo E antes de ir tem que pedir para os pais Lá na escola vocês pedem pra professora Pra ir no banheiro? Não pede? Tem que pedir né Vai você sair sem avisar a professora Se ela não vai atrás de você né Vai querer saber o que está acontecendo E aqui na igreja nós precisamos pedir para os nossos pais Mãe posso ir no banheiro? Você está apertado rapaz? Tô mãe, estou apertado Deixa eu ir Ah, então vai Mas isso é uma vez no culto né Uma vez só né Vamos aqui para a próxima Trocar de banco durante o culto Lá na escola você fica mudando de banco toda hora? Você chega de manhã cedo Coloca sua mochila, seus cadernos Fica ali em paz né Tranquilo O professor ensina as coisas Você não fica mudando né De banco Fica mano e me mudando de banco lá? Não Não né Então não E aqui na igreja Podemos ficar mudando de banco? Sim ou não? Não né Vocês não viram os irmãos ali Os evangelistas mudando de banco toda hora Ora ele está ali Ora ele está lá atrás Olha ali Já pensou se fosse assim? Cada um fosse mudar de banco a todo momento? Que bagunça que seria a nossa igreja? Em uma hora Não ia ouvir o culto né Porque toda hora todo mundo estaria mudando de lugar Nós ficaríamos prestando atenção E não ia prestar atenção aqui na palavra de Deus né Ah se você ficar bagunçando Quando chegar em casa Sua mãe pergunta E você não sabe o que que é É E aí você vai ver o que vai sobrar pra você né Se você ficar fazendo bagunça aqui na igreja né Vai tomar a bela de uma chinelada né Às vezes né Muito bem Então não devemos mudar de local né Você assenta no local Escolhe o local pra você ficar Se é perto do seu irmãozinho Do seu amiguinho Da sua mãe Do seu pai Você senta ali E fica até o final do culto Combinado sim ou não? Sim Isso é a ordem da igreja Pra Deus nos abençoar viu Durante Já fala A gente não pode correr Durante o dia que o pastor ficar falando Durante o culto né Não pode correr na igreja também né Sair toda hora né Então já falamos Agora vamos aqui ó Três momentos que não devemos Devemos evitar sair na igreja A irmã que Raquel falou né Durante a oração Dá pra esperar não dá? Terminar a oração Antes de entrar e sair da igreja Então durante a oração Um momento que não devemos ficar Saindo no banheiro né Nem saindo da igreja Outro momento Voz do profeta né Não é uma doutrina isso Mas é uma Boa maneira né Um respeito né Um respeito né Um respeito a voz do irmão Brana Enquanto estiver passando a voz do profeta Do irmão Brana Não se deve sair né Pela igreja né Espera terminar Depois você vai no banheiro Bom E outra E outra é a leitura da bíblia né Quando se está lendo a bíblia Você fica parado lá esperando Terminar a leitura Se você está aqui dentro Você fica aqui e espera né Esses três momentos principalmente né Não se deve sair E nem entrar na igreja né Pra se ter uma Um respeito maior Nesses três momentos Leitura da bíblia Voz do profeta E oração Combinado? Sim ou não? Sim Combinado né Então nós vamos seguir isso aqui né Também não pode Ficar saindo toda hora Porque senão Você não vai escutar Quando o pastor está pregando Você perde a linha de raciocínio né O pastor está pregando uma coisa aqui E aí você sai lá Você perde Quando voltar Ele já está falando de outra coisa né Então E durante a oração Como é que devemos comportar? Devemos estar assim Olhando com um olho só Com esse olho eu oro Com outro olho eu presto atenção Nos outros Como é que funciona na oração? E também não pode ficar lá fora Não então Durante a oração Nós devemos fechar os dois olhos Não é isso? Sim ou não? Sim Começou a oração Está todo mundo orando Dois olhos fechados Não fica com o olho aberto né Vocês sabiam que o profeta Na igreja dele Uma irmã ficou com o olho aberto E ela pegou um espírito mal Porque ela estava com os olhos abertos Durante a oração É uma longa Uma historinha né Mas eu não vou contar ela aqui Mas só pra nós lembrarmos né Muito bem Aqui estamos na escolinha né Então nós devemos prestar atenção No quem está aqui na frente Seja a irmã Érica Seja eu Seja lá quem for né Quando está cantando aqui O irmão está cantando Os líderes de cânticos Será que é a hora de nós ficarmos Vendo a Bíblia Lendo a Bíblia Nesse momento? Não Sim ou não? Não Não né Ler a Bíblia é ruim? Não Mas está fora de ordem né Se o líder aqui na frente Está cantando Devemos todos então Devemos cantar né Se o líder está cantando Devemos cantar Se o pastor está pregando Você acha que está certo Eu ficar lendo a Bíblia aqui Quando o pastor está pregando Ou Deus está falando com o pastor Ou conosco Mas nós estamos fora de ordem né Então Deus está falando é com o pastor né Nesse momento né E assim por diante né Devemos estar em sintonia Com o que está sendo feito Aqui na frente né Esta é a regra Que nós devemos seguir Não devemos então Conversar no santuário né Aqui dentro da igreja Isso nós já sabemos né Enquanto eu estou falando O ideal é que ninguém Esteja conversando né Enquanto o pastor está pregando Ninguém deve conversar também Se cada um fosse conversar Junto com o pastor Ninguém ia entender nada né Ia ficar uma bagunça Ninguém ia entender nada No culto Só pode brincar Quando o culto acaba Ele fica lá fora Ah isso é verdade também né Pode brincar Dentro da igreja Dentro da igreja E lá fora pode Pode Desde que não esteja No horário de culto Nem no horário da meditação Entenderam Combinado então Estamos combinados né E assim Se nós fizermos estas coisas Nós seremos crianças abençoadas Como já somos né E Deus vai abençoar muito Nossa casa né Nosso coração Nosso espírito Papai, mamãe O pastor E todos os irmãos né Nós seremos muito abençoados Combinado então Todos entenderam Esta lição de hoje Então todo local Nós temos regras né Nas brincadeiras Em casa No supermercado E aqui na igreja também né Nós temos a ordem da igreja O irmão Lucas quer falar uma coisa É Não pode bagunçar É no violão No violão? Não pode mexer nos instrumentos Da igreja né É verdade Se quer aprender Tem que aprender Numa escola E depois quando estiver sabendo Vem e toca na igreja né Muito bem Vamos ficar em pé Vamos encerrar Nossa escolinha Vocês aprenderam? Sim ou não? Sim Então daqui pra frente Nós vamos seguir Essas regrinhas Para sermos mais felizes né Combinado? Combinado então Combinado sim ou não? Sim Estamos combinados Então vamos orar E vamos já Praticar isso Que aprendemos né Todo mundo de olho fechado Enquanto o irmão Davi Vai orar pra nós Encerramos nossa escolinha Tá bom? Todo mundo de olhinho fechado E vamos orar Senhor nosso Deus Senhor nosso Deus Guarde Guarde Senhor Te abençamos Te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto